Olá, eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil e hoje a gente mostra pra você como foi o Carnaval pelo país. Os detalhes da apuração dos votos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a Mancha Verde conquistou pela primeira vez o título do Grupo Especial e em Salvador, 700 apresentações passaram pelos circuitos oficiais da folia. Você vai ver também, passado o Carnaval, seguem em frente as articulações em torno da reforma da Previdência, inclusive na semana que vem já está prevista uma reunião ministerial. Agora notícias internacionais no Japão, o executivo brasileiro Carlos Ghosn já está fora da prisão, ele pagou uma fiança milionária e a Coreia do Norte pode estar reconstruindo uma base de lançamento de mísseis. Essas e outras notícias você confere ao longo do dia nos veículos do ABC, a empresa Brasil de Comunicação. Tchau!